Olá, pessoal! Vim hoje falar para vocês a respeito dos cursos de Engenharia aqui da SES Unita. A SES Unita é uma instituição que tem mais de 60 anos de tradição e quando o assunto é Engenharia, a SES não poderia fazer diferente. Os alunos que entram aqui na SES Unita para se graduarem, eles não têm apenas uma graduação, eles têm uma experiência com aulas práticas a partir do primeiro período, com a possibilidade de atuação nos campos de estágio a partir do quarto período, e isso possibilitando várias formas de aprendizagem, fazendo com que o nosso egresso tenha um alto nível de empregabilidade. De acordo com os nossos dados, mais de 90% dos egressos de Engenharia da SES Unita estão inseridos no mercado de trabalho e em posição de destaque. Vem aqui para a SES Unita cursar um curso de Engenharia com a gente e carimbe seu passaporte para o sucesso!